Eu não sei qual é a tua necessidade aqui nesta noite Porque eu te vejo por fora Mas o Senhor te vê por dentro O meu fundo é o teu coração O que você está precisando Ele sabe A maneira que você ficou aqui nesta noite Entra-se aqui Como um soldado tão ferido das vagalhas O inimigo aproveitou a sua calha Mas eu te vi cair de um te estendido As mãos assim Sem a dor Que estás sentindo a profunda Querida Mas saibas, crio, que é minha, tua vida Pois eu jamais te deixaria em chão E te fiz assim nesta noite Tu não podes, mas eu posso Tu não tens, mas eu tenho Tu não és, eu sou Tu não sabes, mas eu sei Confiei que sou teu Deus A bênção chegou Pra salvar o filho Eu te lavo do meu voto Tiro a queda de água Faço o mar e lá Vou falar Abre o mar e rios Para o sol, meu luz, luz Eu sou Deus e faço tudo E só quero escutar Eu te amar Eu te amar Eu te amar Eu te amar Eu te amo Tu não tens, mas eu tenho Tu não tens, mas eu tenho Confiei que sou teu Deus A bênção chegou A bênção chegou A bênção chegou Pra salvar o filho Eu te amar Eu te amar Eu te amo 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 Aleluia Glória a Deus Irmãos, eu vi uma reportagem do nosso governo atual e me assustei Aleluia Ela disse que já está Segura, segura, segura para ele, tá? Disse que já está com plano de um milho, dois ou três anos vai chegar o chip E esse chip só tem dois lugares que ele vai ser colocado ou aqui ou aqui E esse chip para o cumprimento da palavra do Senhor só não corre que pode ser inserido no meio a marca da besta E ela disse assim ó, você não vai precisar mais andar com o CPR, nem identidade nem cartão de crédito, nem nada só com esse chip você vai fazer tudo E quem não tiver assistido não vai ser comprado nem vender nem isso Cumprimento da palavra Eu me lembro uma vez Há 15 anos atrás passou o Tiago pregado e dizia pra nós Vocês vão ver que vai chegar tempo que nós vamos ter que casar um homem com o homem Mulher aqui, mulher aqui Nós vamos pra cadeia Já estão A porta Se chegar aí E não casar nós vamos pra cadeia Então É o final dos dias O câncer tá imperindo O ódio A doença Tá matando O arroba O diabo tá Fazendo o que pode Porque os seus dias estão contados E você vai ficar aqui nesta noite Porque você vai escolher de Deus É É Pode ficar descober